Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News trazendo para você o resumo dos fatos com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Você também confere mais informações em bitcontv.com.br, em nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e o YouTube. E uma informação sobre a educação. As inscrições para o ano letivo 2020 nas escolas estaduais estão prorrogadas até quarta-feira. A medida foi tomada em virtude da greve dos professores na rede estadual. O prazo para a confirmação das matrículas dos alunos de primeiro ano do ensino fundamental e também o primeiro ano do ensino médio foram prorrogadas até amanhã. As inscrições para o ano letivo 2020 podem ser feitas através do próprio site da instituição educacão.rs.gov.br. Além da central de matrículas, também você pode procurar a rede pública, tanto estadual quanto municipal. Na próxima quinta-feira, o prefeito de Castigas do Sul, o Flávio Cassinas se reunirá com o governador Eduardo Leite. O assunto é o aeroporto da Serra Gaúcha. Na ocasião, devem participar do encontro também a vereadora Paula Iores, que intermediou o agendamento. Também estarão presentes o vice-prefeito Edilói Friço, presidente da Câmara de Vereadores, o Ricardo Daneluz, e também representantes da Câmara de Indústria e Comércio de Castigas do Sul, além de representantes do grupo Mobi Caxias. O assunto agora é a estiagem no estado do Rio Grande do Sul. Todos já devem estar sentindo no bolso e também na qualidade. A estiagem está afetando a colheita e o preço dos hortifrutigrangeiros. A falta de chuva está prejudicando lavouras em várias regiões do estado, com reflexos na qualidade, quantidade e valor dos alimentos. Segundo a SEASA, produtores de milho verde, por exemplo, correm o risco de perder toda a safra. Já aqui na região da serra, você perceberá que a uva está com tamanho menor do que em relação às outras safras. E atenção para você que está à procura de emprego. Na próxima quinta-feira acontece um evento que vai tratar sobre o assunto do futuro os jovens no mercado de trabalho. O evento é promovido pelo projeto Promover do Centro de Cultura Espírita Jardelino Ramos. Confira os destaques nesta entrevista especial de Adamate no programa Conexão. Essa realmente é uma temática importantíssima. Preparar os jovens para este mercado de trabalho que está sofrendo e sofre inovações constantes em função da agregação das novas tecnologias ao mundo do trabalho. Com certeza. Dentro dessa perspectiva é que se pensou um curso que visasse a formação dos jovens para esta possibilidade de trabalho neste tipo de empresas que vem surgindo agora. É uma empresa que exige um sujeito que seja inovador, criativo, né? Proativo. Proativo e que se insira efetivamente com pelo menos algum conhecimento minimamente básico para poder interagir com estas novas tecnologias que estão à disposição das empresas. Tanto os empregados quanto os gestores necessitam constantemente de atualização e estudo permanente. Não dá para parar no tempo. Não dá para parar em função da rapidez com que essas tecnologias se agregam às organizações empresariais. Esse evento da quinta-feira é para convidar os empresários que se interessam na questão de atendimento a esses jovens e queiram colaborar participando de um projeto que busca contribuir para que esses jovens ingressem no mercado de trabalho, melhorem a sua condição de vida e saiam dessa condição de dificuldade social. que eles possam efetivamente sair dessa marginalização e entrar para o mundo do trabalho que, sem dúvida nenhuma, é o que dá dignidade ao homem e às pessoas. Auxiliando-os também no sentido de modificar as perspectivas das suas próprias famílias e do seu entorno social. E o assunto agora é o Carnaval de Rua de Cacias do Sul. Os foliões já podem agendar. A Prefeitura de Cacias do Sul apoiará o evento das escolas de samba aqui da cidade. A atração vai acontecer no dia 29 de fevereiro, sábado de Carnaval, na Rua Plaço do Di Castro. A decisão partiu em uma reunião que aconteceu nesta segunda-feira com todos os envolvidos. A Prefeitura de Cacias do Sul vai apoiar com os seguintes trabalhos. Fiscalização de trânsito através da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito aqui de Cacias do Sul. Também a Guarda Municipal, além da Secretaria de Urbanismo e a Codeca, que ficará responsável pela limpeza da via. E o protagonismo feminino foi o tema do programa Conexão da Bit.com.tv. Acompanhe a reportagem especial. É que a gente tem muito respingo histórico, né? Digamos assim, a independência da mulher ainda é muito recente, se a gente for pensar. E a gente tem uma nova mulher também, que busca hoje em dia um lugar, um espaço no mercado de trabalho. Que busca um posicionamento mais forte também no seu relacionamento amoroso. E nós somos muito mais emocionais falando em nível cerebral, hormonal. Então isso acaba nos atrapalhando um pouco em algumas relações aí no dia a dia. E até no nosso próprio processo de interpessoal, nossa relação com a gente mesma. E esses níveis aí de TPM, essas loucuras que acontecem com a gente durante o mês. Então a gente precisa se entender um pouquinho mais pra ter mais domínio da nossa vida. Com certeza. É até porque eu também vejo que a mulher é muita emoção. Não é uma crítica, é uma constatação, é muita emoção. E nós homens somos muito mais racionais, um pouco metódicos também. Então é por isso que mistura-me parece que dá um excelente produto, né? Mas nessa palestra, alguns dos assuntos que vão estar sendo tratados, enfim. O que você pode nos colocar também? Eu acho que o primeiro passo pra tudo pra gente conseguir ser uma mulher empoderada, poderosa. É a gente se conhecer. Por que a gente se conhecer? A gente fala, ah, eu me conheço. Muitas pessoas falam isso, tanto o homem como as mulheres. Mas, na verdade, a gente passa uma vida inteira, às vezes, sem se conhecer. Porque a gente acredita muito no que os outros falam. A gente se conta muita mentira. E existem várias ferramentas pra gente passar esse processo de autoconhecimento. Meditação, ferramentas de coaching. Enfim, existem várias ferramentas que a gente consegue buscar esse autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Quais são os valores que eu quero dentro de um relacionamento amoroso? Quais são os valores que eu quero dentro da minha família? Quais são os valores que eu quero dentro da minha profissão? O que realmente eu preciso? Como é que tu vai encontrar alguém, por exemplo, num relacionamento amoroso, se tu não sabe o que quer? Qualquer coisa serve. É como eu digo, é como ir pro mercado com fome, né? Quando tu tá carente. Qualquer porcaria basta. Qualquer coisa serve. Então, tu tem que ter uma boa análise crítica, um bom senso crítico. Saber o que é que tu merece, o que é que tu quer e ser merecedora também. Então, é o primeiro passo. O autoconhecimento é a base. É o ponto de partida. É a base. E a temática de relacionamentos também se fez presente no programa Sabe Caxias da Bit.com TV. Acompanhe um trecho desta reportagem especial. Na verdade, o processo de compreender a família, ele fala de olhar sistemicamente, olhar pra esse sistema. Porque todo mundo veio de uma família, né? Desfuncional ou funcional. Não importa, mas veio de uma família. Seja até aquela criança que foi abandonada e que foi adotada, ela tem uma primeira família. Então, nós entendemos quais os impactos, né? Desta família na nossa vida. Eu tenho esse olhar sistêmico. Então, eu jamais olho somente para o indivíduo. Sim. Eu olho pra todo o contexto que ele tá inserido. O que é importante mesmo, né? Então, é esse sistema. Qual é o sistema que te compõe? E aí, eu também olho pra tudo que nós herdamos na nossa vida, que não tem relação somente com aquela herança genética. Então, as pessoas se preocupam muito com as heranças do câncer, da diabetes, do colesteto. E vamos agora às notícias do Esportes. Vamos falar um pouco sobre a dupla Caju e as novidades de nossa programação. Passa agora a integrar o Bitcoin News, também os comentários de Marcos Vaz. Acompanhe o nosso primeiro comentário desta edição. Muito boa noite, Edinho Soares, ouvintes e amigos, parceiros da Bit.com TV. O Caxias está praticamente definido para enfrentar o Grêmio amanhã, na estreia no Campeonato Gaúcho, na Arena em Porto Alegre. E o técnico Rafael Lacerda, me parece, vai estabelecer e montar um time um pouco mais móvel no setor de meio campo. Ao contrário daquilo que havia acontecido nos jogos amistosos, na fase de preparação, na pré-temporada. E ainda no primeiro tempo do jogo amistoso contra o São Luís de Juiz, aqui no Estádio Centenário. Então ele está retirando o volante Yuri. Ele estava jogando com dois volantes, o Juliano e o Yuri, embora sejam volantes com características diferentes. São jogadores que fazem praticamente a mesma função quando o Caxias não tem a posse de bola. E com a utilização do Carlos Alberto, que entrou muito bem no amistoso contra o São Luís, me parece que aí sim o Lacerda busca essa maior mobilidade no setor de meio campo para fazer o time do Caxias jogar a partir da posse de bola. Então é importante que o grupo de jogadores, que o próprio Lacerda, passe essa mensagem de que o Caxias não pode ficar só se defendendo. Ele precisa, quando recuperar a bola, jogar, porque se ficar só se defendendo, acaba se submetendo à pressão do time gremista, principalmente num jogo se tratando dentro da arena em Porto Alegre. Vamos ver se essa estratégia vai dar resultado amanhã diante do Grêmio lá na arena. Hoje eu conversei com o técnico Marquinhos Santos, técnico do Juventude. Uma entrevista que vai ao ar amanhã no lance esportivo. E o Marquinhos, entre outras questões, ele deixou claro que está satisfeito com o trabalho de pré-temporada, da preparação do Juventude para as competições que estão chegando. No início, o Campeonato Gaúcho, depois tem Copa do Brasil, entre o Campeonato Gaúcho e depois lá na Série B, ainda tem a Copa do Brasil. Vai haver aí uma mistura durante a disputa do Campeonato Gaúcho. Ele, de certa forma, tem uma certa preocupação, junto com a sua comissão técnica, no sentido de administrar o Campeonato Gaúcho com a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil é uma competição também importante, principalmente do ponto de vista financeiro, porque, tecnicamente, ela começa a exigir um pouco mais adiante. E o Juventude sabe que, passando de fase, vai ter uma boa receita nos seus cofres. Mas, em relação ao Campeonato Gaúcho, ele entende de que a equipe chega relativamente bem, com cerca de 60% a 70% daquilo que pode mostrar em termos de potencial, mas que ele acredita na sequência, numa boa sequência, numa sequência de evolução do Juventude dentro do Campeonato Gaúcho. Quer dizer, até tem, assim, uma boa perspectiva o Juventude, eu já falei outro dia aqui, de que o Juventude, por ter mantido a base, tem essa perspectiva positiva de fazer uma boa campanha. E, fazendo uma boa campanha, resgata aquilo que o Juventude não fez nas duas últimas temporadas. Eu fico por aqui. E vamos continuando com mais assuntos relacionados ao esporte. Amanhã começa o Gauchão 2020, e o Caxias encaminha já o time de estreia. O Caxias segue se preparando para a estreia do Gauchão, nesta quarta-feira, a partir das oito horas da noite, na Arena em Porto Alegre, diante do atual campeão gaúcho, o Grêmio de Porto Alegre. Com informações Caxias, para a Bitcom TV, repórter Ivan Esgaraboto. E o Juventude também apresenta o Meio Fábio Matos. Confira a reportagem especial de Ivan Esgaraboto. O Meio Fábio Matos, de 23 anos, foi apresentado nesta segunda-feira, pelo Juventude, no estádio Alfredo Jacone. O atleta estava no Náutico, disputando em 2019, a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a direção Alve Verde já divulgou o serviço de jogo para esta quinta-feira, diante do Internacional, na estreia do Campeonato Caúcho, às nove e meia da noite, no estádio Alfredo Jacone. Os ingressos custam R$ 100,00 por pessoas. Meia entrada para idosos e estudantes custam R$ 50,00. Já para o sócio Jaconeiro Ouro, está isento do ingresso. E o sócio Jaconeiro Prata, 70% de desconto do valor do ingresso. Com informações do Juventude, para a Bitcom TV, repórter Ivan Esgaraboto. E o Bitcom News fica por aqui. Mais informações você acessa em bitcontv.com.br e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho